Eu quero chamar os meninos, todos aqui, por favor, sentem aqui pertinho de mim, pode fazer uma rotinha, que eu quero falar com vocês. Mulher não é constante, mulher é uma montanha-russa de emoções. Tem hora que ela está quente, tem hora que ela desfria, tem época na vida que ela perde a libido, e aí ela tem problemas na vida sexual. Uma mulher me mandou uma mensagem dizendo, meu marido não entende, eu não estou me sentindo bem, eu não encarei bem a menopausa e eu não tenho vontade de transar. Então ele me chama de tudo, me ofende profundamente e quer sexo. Essa é uma mensagem. A outra mensagem que eu recebi essa semana foi de um homem. Ele me falou, Regina, muito obrigado. A minha esposa descobriu os seus vídeos. Ela que já não tinha orgasmos há muito tempo, o nosso relacionamento estava esfriando, esquentou novamente. Ela está tendo orgasmos e está com aquele humor da menina pela qual me apaixonei. São duas mensagens com teores diferentes, opostos. Exatamente isso que acontece. Se você tem uma mulher que não está querendo fazer sexo, que está com dificuldade, xingá-la não vai resolver o problema. Meu amigo, você está apagando fogo com gasolina. Não tem ninguém mais apto para solucionar essa questão do que você. Homem, mulher é totalmente apaixonada pela virilidade de vocês. Toda mulher é. E a mulher, ela ama. O amor não tem nada a ver com a vontade ou não de fazer sexo. Eu já expliquei isso aqui. Tá bom? Então, se você está com a sua parceira nesse momento, tendo muita dificuldade na vida sexual, não alcançando orgasmos, difícil de vocês até transarem, já que ela não tem libido, ela fica seca, ela não lubrifica, então a penetração até é difícil, nem é bom, porque isso pode machucá-la. Enfim, esse é o momento de vocês vestirem aquela roupa, sabe, do personal sexo, da sua esposa, e começar a acariciá-la, e fazer automassagens, e fazer sexo oral, e beijá-la, e falar o quanto ela é gostosa, porque tem um homem que esquece de falar para a mulher o quanto ela é gostosa. Anos e anos. A Regina, ela sabe. Se eu tenho ereção, se eu tenho sexo com ela, é porque ela me atrai. Não. Mulher precisa ouvir. Ok? Então, diga o quanto ela é gostosa. Cubra esta mulher de carinho. Não esqueça os beijos, que vocês costumam esquecer, e beijo é o acendedor mágico do sexo. Faça isso, e vocês vão ver que essa mulher que está esfriando vai reacender. E outra coisa, ela pode estar precisando de um médico, seja você a pessoa a orientá-la. Meu bem, você não está bem, você tem que fazer os seus exames médicos, tem que fazer a dosagem hormonal, tem que ver se vocês... o que está acontecendo. É assim que acontece. Tá? Ok. Eu acredito... Homem é muito prático. Então, se fosse uma mulher com acendimento automático, eu acho que eles iam gostar mais. Mas não é. Mulher não acende automaticamente. Mulher tem que ser estimulada. Pensa sobre isso. Me falem depois. Me mandem as mensagens que eu quero receber. Que está tudo bem. Que vocês retomaram um casamento perfeito. Que vocês estão tendo orgasmos maravilhosos. Porque a vida é isso. Para que tristeza? Se a gente pode ter alegria. Invistam nas suas esposas, meninos. Porque elas valem ouro. Tá? E eu apareço aqui de repente. Beijos.